Hoje é dia 9 de setembro de 2022, hoje reinaugura esta grande imobiliária de Capão da Canoa, a Suprema e eu vou contar um pouquinho da história, da realização de grandes sonhos, de grandes profissionais aliás, muito competentes que trabalham e que já trabalharam aqui na Suprema Então eu te convido para a cobertura de mais um vídeo especial, dessa vez a reinauguração da Suprema aqui na CPE, no centro de Capão da Canoa. Vamos para mais um vídeo? Bora lá! Fala Godoy, de fato tu fez uma introdução bastante interessante, estava agora com o Alfredo conversando, elogiando ele pelo trabalho que ele vem fazendo, que é um cara que a gente conhece há bastante tempo e o engajamento que ele está tendo para o desenvolvimento da cidade O que Capão vai ser? A gente estava durante muito tempo trabalhando venda de apartamento, venda de casa e às vezes não olhava um pouco para a questão da cidade E agora a gente está passando por um momento que vai transformar Capão O Dr. Fernando Bastos, um amigo nosso, há alguns anos atrás ele me disse Tiago, eu vou investir em Capão porque Capão é um bebê engatinhando ante as possibilidades de crescimento que tem E o Fernando foi muito feliz nisso, me inspirou a investir na empresa, como vocês estão vendo aí Pedir para a nossa proprietária, a dona Fátima, que acreditasse nesse momento E está aí, é um espaço um pouco diferente do que a gente tem visto E na intenção de melhor atender, de criar uma experiência diferente para os nossos parceiros Corretores, construtores, clientes, todo mundo Maria de Cátima, Cristóvão Borges É uma honra a gente ter um filho que passou por todas as dificuldades possíveis e imagináveis Que não tinha nada Simplesmente entrou na imobiliária e dentro de pouco tempo ele estourou como corretor Ele foi um sucesso É verdade, eu tenho muito orgulho porque eles vieram do nada Ah, ele é merecedor disso, né Ele trabalha muito, ele se dedica muito E para ele, o trabalho está acima de tudo, já vou dizer Trabalho, dedicação e seriedade, né Vamos lá Esse camarada que está aqui comigo é um dos expoentes do mundo construtivo aqui no litoral norte gaúcha O comandante da Gol Construções, Claudio Mizanini, veio prestigiar aqui a reinauguração da Suprema Imóveis Uma imobiliária que está cada vez mais à frente dos seus trabalhos, dos seus negócios Oferecendo cada vez mais comodidade para que o seu grande parceiro, que é o corretor de imóveis Possa ter um ambiente maravilhoso de trabalho Zanini, conhecedor de imóveis como é Quero saber o que você achou de toda essa reforma que o Tiago fez aqui na Suprema Olha, ficou lindo demais Tiveram muito bom gosto, até estava conversando com Guimail Durante a condução do projeto e execução O Tiago teve novas ideias e olha, acrescentou muito Estava elogiando a questão das folhagens, o verde, muito perfeito Deu um toque especial no ambiente E olha só, tem a parabenizar, e ainda estava brincando Casamento e inauguração de imobiliária com chuva É porque é vida longa, é prosperidade e muito sucesso pela frente Oi Godoy, é um prazer estar aqui na Imobiliária Suprema Nessa reinauguração de sete anos E ver que o Tiago e a sua diretoria proporcionaram esse espaço maravilhoso Que está aqui para dar o aconchego para os corretores e também para os clientes Porque o nosso cliente, acima de tudo, ele tem que ser bem atendido pelos corretores E ele tendo um lugar confortável, como a gente está vendo Se estão presenciando, vai dar qualidade para o atendimento do cliente E como eu digo sempre, nós, aqui os empresários, os corretores Temos que atender bem o nosso patrão Que é o nosso cliente que compra aqui, que adquire o nosso imóvel Que faz que toda a nossa economia gire aqui em Capão da Canoa Então, parabéns Tiago e toda a equipe de corretores aqui da Imobiliária Suprema Oi Godoy, eu sou o Zé da Nazália e estou aqui presenciando a Suprema do meu amigo Tiago Borges Godoy, sabe que Capão da Canoa está dando uma mudança no mercado Principalmente vendo as pessoas repaginando as imobiliárias E o Tiago Borges aqui pela Suprema deu para ver que fez um lindo trabalho Bem contemporâneo, bem atualizado Usando mais a não só mesa, mais sofás, mais a parte social Eu acho que a mudança será inevitável, eu acho, no nosso mercado Principalmente o Tiago Borges da Suprema puxando isso aí Oi gente, meu nome é Nara Nuda e estou aqui hoje nessa festa linda Reinauguração da Suprema, essa imobiliária que está inovando em espaço Eu que sou consultora de imagem, acho muito importante essa coisa do visual A imagem mesmo que a gente passa, então mais conforto para todos os colaboradores E esse espaço está incrível, maravilhoso, então está de parabéns Suprema pelos sete anos Godoy, eu sou o Dilécio, estamos aqui prestigiando o nosso amigo hoje Com a reinauguração da nova imobiliária, muito moderna, bonita, agradável Com certeza vai fortalecer tanto a nossa parceria como os nossos clientes, que é o principal Eles vão se sentir em um ambiente cada vez mais agradável, moderno Que é isso que a nossa cidade merece Está de parabéns aí pela inovação Obrigado Meu nome é Nara Jeremias, enfim Sou aí, tenho uma pequena consultora em Capão da Canoa, um operador aí Vem prestigiar, digamos, a repaginação da Suprema Parabenizar o Thiago e a equipe De fato ficou uma mulher maravilhosa, fantástica A altura da equipe dele, dele e da equipe, evidentemente da altura dela E por sua vez, evidentemente dos públicos Eu acho que para nós, na área, mercado, a tendência é essa, né? E, porra, não passa o escritório de venda Está vendo? O escritório de venda é uma consequência do processo Mas é um churru fantástico, de fato, é... Parabéns, parabéns, Thiago Boa tarde, Godoy Meu nome é Matheus Pugem Estou aqui representando a MML Pugem E estamos a... Estou aqui para dar os parabéns A Suprema Imóveis Por essa belíssima imobiliária que está reabrindo hoje aqui na nossa cidade Desejar o maior sucesso possível E, com certeza, terá um caminho de sucesso nessa reabertura Parabéns Olá, pessoal Meu nome é Michael Wagner Sou gerente comercial do Grupo Pugem E, em nome do Grupo Pugem, eu vim aqui representá-los Na reinauguração da Suprema Imóveis Imobiliária Essa Que são os nossos parceiros há muito tempo Repletas de profissionais capacitados E a gente veio aqui desejar vida longa para a Suprema Imóveis E dizer que podem sempre contar com a gente Sucesso, pessoal E aí, Godoy Aqui é a Ramiro do Grupo Sonanova O Grupo Sonanova está representando 50 anos de vida no litoral E a gente também que vem investindo há tantos anos aqui Acreditando no futuro Não só de Capão da Canoa, como das demais cidades A gente fica muito feliz com esse tipo de iniciativa Do Thiago, da Suprema Essa reinauguração incrível dessa imobiliária Que é tão importante para o litoral A gente que trabalha, claro, com os nossos materiais na Rede Mac Mas também voltando agora para a construtora do Grupo Sonanova Então, essa parceria que a gente acredita que vai ser cada vez mais forte Trabalhar muito em parceria com esses corretores Que são tão importantes para o nosso mercado E para o desenvolvimento da cidade Boa noite, Godoy Sou Samuel da Canes, do Construtora Estou aqui hoje prestigiando esse evento maravilhoso Nova Casa da Suprema O Thiago está de parabéns Sempre inovando o setor Os corretores imobiliárias Um ponto estratégico muito bom dele aqui No centro, próximo a tudo Vou dizer que está maravilhosa a casa nova deles E com certeza vão continuar fazendo ainda mais sucesso Que fazem até o presente momento E a cobertura aqui da Suprema não para Vá para o vídeo 2 agora Que você vai assistir mais entrevistas e mais depoimentos Suprema, sete anos